Fala pessoal, tudo bem? Já ficou reprovado várias vezes no concurso do Enem por causa da matemática? Já pensou até em desistir de fazer a provinha do Enem por causa dessa disciplina? Não faça isso, vem comigo que esse vídeo é pra você. Legal? Então pessoal, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para o concurso do Enem. Olha aí na telinha, tudo lindo. Enem 2020, guia prático para tirar nota mil em matemática, parte 10. Então pessoal, não estamos de brincadeira. Vamos com tudo. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Juntos. Somos mais fortes. Beleza? Coloca aí no chat, se você tá fechado com matemática pra passar, a nossa hashtag. SomosTODOSMPP. Pessoal, vamos lá. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, alguns recadinhos. Primeiro, o de sempre. Baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então é muito importante. Baixe o material da aula. E o segundo recadinho, olha aqui pra mão do tio Marcos. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal do Matemática pra Passar. Venha fazer parte desse time. É muito fácil. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se. Então, se você ainda não está inscrito em nosso canal, para tudo. Aqui, ó. É só você clicar no botãozinho vermelho. E não esqueça de ativar as notificações, que é o famoso sininho. É dois cliques. Clicou no vermelho, no botão vermelho. Depois você clica no sininho. Tudo lindo? A luz chegou. Então, pessoal, é isso aí. Vamos dar início à nossa aula. Mais uma aulinha pro Enem. E simbora. Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. E bola rolando. Tá aí a primeira questão. Vou dar uma olhadinha aqui pro meu retorno. Beleza. Já vou sair dali, porque eu estou em cima da questão. E vamos que vamos. Tá aí na telinha. Bola rolando. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal. Você vai marcar as palavras-chave da questão. Patenteamos essas marcações de método dos 50. Porque quando você faz as marcações nas palavras-chave, você já tem aí 50% da questão. Então, vamos lá. O quadro apresenta, aqui, ó. A quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Beleza. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade, ó, IPC, ó, importante pra caramba, foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana, olha o que ele quer saber, ó, o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi... Então, pessoal, qual é a jogada? Já ficou muito claro pra gente. Primeiro passo nessa questão. Vamos lá. Zero trauma. Vamos encontrar a média. Então, o que é a média? De uma forma bem simples e objetiva. A média é a soma dividido pela quantidade. Então, eu vou somar essa galera aqui, ó. Vou até colocar de outra cor. Eu vou somar essa galera. Opa, é o inimigo agindo aqui na nossa aula. Eu vou somar, né, essa galera e vou dividir. Eu vou dividir por quanto? Por 7. Não é isso? Soma tudo e divide por 7. Isso vai me dar o valor da média. Então, pessoal, é fundamental que você saiba um pouquinho de matemática básica, ó. Tem que saber somar os valores, ó. Vamos lá. 250, 208. Eu vou até colocar aqui pra você, ó. 215, 251, 187. Depois, 187 de novo. E, por fim, 186. Vamos lá. Eu vou pedir pra você somar e ser honesto. Não usar a calculadora. Quando dá essa soma aí, pessoal? Vamos lá. Vou te dar um tempinho pra você somar. Tem que ser honesto com você mesmo. Beleza? Pra você não errar na prova. Por quê? A prova do Enem tem muito disso. Matemática básica. Então, vamos lá. Vou te dar alguns segundinhos. E eu quero que você faça essa conta pra mim. Vamos lá. Sem medo de ser feliz. Já dei um tempo legal. Agora, vamos lá no cálculo. 8 mais 5, 13. Mais 1, 14. 14 com 7, 21. 21 com 7, 28. 28 com 6, vai dar 34. Ó, vão 13. Tô pegando na tua mão. Tô indo passo a passo com vocês. 3 mais 5, 8. Mais 1, 9. 9 com 5, 14. 14 com 8, 22. 22 com 8, 30. 30 mais 8, 38. Não é isso? 30 mais 8, 38. Vão 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. 12, 13, 14. Então, essa soma dá 1.484. Então, já tem como encontrar a média. A média vai ser a soma. 1.484. Dividido pela quantidade, que no caso é 7. 1.484. Ó, tem que saber fazer as continhas. Dividido por 7, vamos lá. 14 por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Sobrou nada. Abaixo 8. 8 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 8, falta 1. Abaixo 14, 14 por 7 vai dar 2. Então, essa quantinha aqui, deu quanto? 212. Então, esse é o valor da média. Beleza? Esse é o valor da média. Então, olha lá o que ele está perguntando. O dia, ó. O dia, lá embaixo, o dia da semana, utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi? Então, pessoal, o dia da semana que vai ser referência vai ser o mais próximo de 212. Aí eu vou colocar até aqui na reta para você entender a resposta. Ah, Marcão, marquei segunda-feira. Vamos lá. Já vou esclarecer aqui a sua dúvida. A resposta é terça. E você vai entender o porquê. Vamos lá. Vou colocar aqui os valores numa reta numérica. Aí temos aqui o 208. Temos aqui o 212. Eu tenho toque, tá? Eu tenho toque. Eu sou um cara cheio de manias, cara. Eu tenho toque. Temos aqui o 208. Temos aqui o 212. E depois temos aqui o 215. Essa é a dúvida da maioria dos alunos. Pô, Marcão, a resposta é segunda-feira ou a resposta é terça-feira? Vamos lá. Na reta numérica, a gente mata essa dúvida. Qual que está mais próximo do 212? O 208, ele está a 4 unidades afastado do 212. E o 215, ele está a 3 unidades afastado do 212. Então, com certeza, quem está mais próximo é quem? É o 215. Então, se o 215 está mais próximo, qual é a nossa resposta? Terça-feira. Legal? Gabarito. Letra C. C de churrascão da aprovação. E aí, ficou bem explicadinho? Vocês gostaram? Essa aula está sendo importante para você? Dá o seu likezinho, dá o seu gostei e enche aí de comentários. Vamos lá. Beleza? Isso é muito importante para a gente. Agora, pessoal, próxima questão. Saímos da estatística básica. Questão de média muito batida. Sempre cai uma na prova do Enem, esse conceito da estatística básica. Média, moda e mediana. Alguma coisinha de desvio padrão e variância. Mas o grosso mesmo está ali. Média, moda e mediana. Então, a primeira questão foi de estatística básica. A próxima questão, pessoal, já é de matemática financeira. Uma questãozinha de juros simples. Vamos lá? O que diz a questão? Deixa eu pegar aqui o amarelo. Eu gosto do amarelo. Um rapaz possui um carro usado. Presta atenção, ele possui um carro usado. E deseja utilizá-lo como parte de pagamento. Método dos 50. Estou fazendo as marcações. Na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar IPC. Importante para caramba. Vai ter que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em três lojas diferentes. Em cada uma é informado o valor que a loja pagaria por seu carro usado. No caso de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas, importante, são cobrados juros simples sobre o valor a ser financiado. E a duração do financiamento é de um ano. O rapaz, presta atenção, o rapaz escolherá a loja em que o total em real a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. A quantia a ser desembolsada pelo rapaz será... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Ele vai dar o carro dele de entrada. E vai financiar o resto. Ou seja, vamos supor que o carro dele custe 15 mil reais. Estou dando uma suposição aqui para você entender a questão. O carro dele custa 15. Só que ele quer comprar um carro novo que o valor é de 20 mil reais. Então, ele vai financiar quanto? 5. Vai fazer a diferença. E essa diferença ele vai financiar. Ficou claro isso para você? Essa é a ideia da questão. E esse financiamento vai ser feito a juros simples. Então, vamos lá. Vamos colocar isso em prática. Deixa eu sair daqui. E vamos lá. Ó, o carro A. Deixa eu colocar agora aqui outra cor para a gente entender. Loja A. Na loja A. Qual foi a situação da loja A? O carro dele custa 13.500. Ó, o carro dele custa 13.500. O carro novo 28.500. Então, quanto ele vai financiar nessa loja? Aí eu vou fazer a diferença. 28.500. Vou até colocar aqui, ó. Loja A. Quanto ele vai financiar? Qual é o capital que ele vai financiar na loja A? Aí eu tenho que ver a diferença. 28.500 menos 13.500. 28.500 menos 13.500 vai dar 15.000. Deixa eu ajeitar aqui que eu tenho toque. 28.500 Vamos lá. 28.500 Bugou. 28.500 menos 13.500 menos 13.500 Isso aí vai dar 15.000. Legal. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar a formulazinha do juros simples. Qual é a formulazinha do juros simples? É CIT sobre 100. Essa é a formulazinha do juros simples. CIT sobre 100. Então, vamos lá. Juros A. Quanto ele vai pagar de juros na loja A? Vai ser capital. Qual o capital que ele vai financiar? 15.000 vezes a taxa que é 18 vezes o tempo que é um ano. Está aqui. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Beleza? Vou passar o facão ali. pô, 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 pô. E vou multiplicar ali a bagunça. Então, o juros A vai ser igual a 150 vezes 18. 150 vezes 18 vai dar 2.700. Então, o montante é o montante é o que ele vai pagar. Então, se ele escolhesse a loja A quanto ele pagaria? Montante vou colocar aqui montante é o capital mais o juros. Então, ele pagaria na loja A 15.000 que é o valor do financiamento mais 2.700. Isso aí daria 15 mais 2.700 daria 17 e 700. Legal. Aí eu vou colocar aqui os valores do lado. Então, a loja A ele pagaria quanto? 17 e 700. Beleza. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer o cálculo da loja B. E assim a gente vai. para poder comparar. Vamos lá. Agora, se ele escolhesse a loja B quanto ele pagaria? Marcão! Calma! O vídeo vai ficar aí. Você tem o poder do pause. Você vai poder revisar toda essa matéria tranquilamente. Fique calmo. A gente não tira o vídeo. Vai ficar aí o vídeo para você. Vamos lá. Loja B. Qual o valor do carro dele? Nesse caso, na loja B o carro seria R$13.000 e o valor do carro novo R$27.000 Então, ele vai financiar quanto, pessoal? Ó, loja B. Qual é o capital que ele vai financiar? Para saber o capital a gente faz a diferença. R$27.000 menos R$13.000 Coloca aí no bate-papo para mim. Qual é o valor que ele vai financiar agora? Quanto dá R$27.000 menos R$13.000? Vamos lá. Enquanto eu molho a palavra aqui. Pô, marcamos moleza. R$27.000 menos R$13.000 vai dar R$14.000. Então, esse é o valor que eu vou financiar. Então, juros da loja B vai ser R$14.000 que é o capital vezes a taxa. Qual o valor da taxa agora? R$20.000 vezes o tempo que é R$1.000 sobre R$100.000 aí eu vou passar o facão aqui nos zeros tudo lindo Pou, 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 pou e vou enxugar a bagunça. R$140.000 vezes R$20.000 foi o que sobrou ali vai dar R$2.800. Legal. Então, quanto ele pagaria? É o montante. O que é o montante? É o capital R$14.000 mais R$2.800. tudo lindo zero trauma R$14.000 mais R$2.800 vai dar R$16.800. Então, na loja B ele pagaria R$16.800. Então, com certeza a loja A já está descartada. Eu vou até tirá-la daqui. Por quê? A loja escolhida vai ser aquela que ele desembolsará um valor menor. o desembolso será menor. A loja escolhida vai ser aquela em que um desembolso será menor. Então, a loja A já está fora. Aí, vamos lá. Como a gente não tem bola de cristal, um óleo choro e vamos agora para a loja B. Vamos lá. Loja B. Loja B não. Loja C. Loja C. Valor oferecido pelo carro usado. Oferecido pelo carro dele nessa loja R$12.000. Só que o carro que ele quer custa R$26.500. Então, vamos lá. Loja C. Qual vai ser o valor financiado? Já coloca aí para mim no bate-papo. Quanto dá R$26.500 menos R$12.000. Já coloca para mim aí o valor. Quanto dá R$26.500 menos R$12.000. E aí, pessoal? Quanto dá essa continha aí? Vou te dar alguns segundinhos para você colocar. R$26.500 menos R$12.000. isso aí vai dar R$14.500. Legal. Então, esse é o valor que vai ser financiado. Esse é o capital. Então, juros C. Vai ser R$14.500 vezes R$19.000 que é a taxa vezes 1 que é o tempo. Isso dividido por 100. Facão aqui nos zeros. Tranquilão. Pou, pou. Pou, pou. Agora, eu vou enxugar a bagunça. Vai ficar R$14.500 vezes R$19.000. R$14.000 vezes R$19.000 vai dar R$2.755. Então, qual é o montante? Quanto ele pagaria nessa loja? O montante é o valor que ele vai pagar. O que é o montante? é o capital. R$14.500 mais os juros. R$14.500 mais R$2.755 vai dar R$17.225. Esse é o valor que ele pagaria. Vou colocar aqui o montante da loja C. R$17.225. Então, pessoal, qual loja ele vai pagar o menor valor? Coloca aí no bate-papo para a gente dar o fatality. É a loja é a loja B ou é a loja C? O Marcão com certeza é a loja B. Porque na loja B o desembolso é menor. Então, ele vai pagar pelo carro R$16.800. Gabarito letra C de churrascão da aprovação. Então, pessoal, essa segunda questãozinha foi clássica. questãozinha de matemática financeira que sempre cai, sempre cai na prova do Enem. Beleza? Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Essa questão agora, pessoal, é de matemática básica. São cálculos. Tem um texto grande que o aluno infelizmente tem que ler. Algumas questões dá até para a gente pular o texto. Mas, nesse tipo de questão onde não tem tabela, onde não tem gráfico, geralmente o cara tem que ler tudo para ele poder entender o que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o amarelo. Sem que ele queri, corococó, assim, bora. Uma empresa de entregas presta serviços deixa eu voltar, dá para eu voltar para cá, para o cantinho. Presta serviços para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes do produto podem contratar entre dois planos, então, os fabricantes do produto podem contratar um entre dois planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. então, existem dois planos. Vamos lá. O plano A cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$500,00, além de uma tarifa de R$4,00 por quilograma enviado. Então, vamos lá. O plano A o cara vai pagar uma taxa fixa mensal de R$500,00 mais uma tarifa de R$4,00 por cada quilograma enviado. Beleza. No plano B, o que vai acontecer no plano B? Cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$200,00, porém, a tarifa por quilograma enviado sobe para quanto? Para R$6,00. Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de seis meses. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 gramas de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B. Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante de contratar o plano B? Então, ficou bem claro. O que a gente tem que fazer aqui? Achar o que ele vai gastar com o plano A depois encontrar o que ele vai gastar com o plano B e comparar os valores. Ver se a decisão dele foi boa ou se a decisão dele foi ruim. Então, vamos lá. Plano A. Vou colocar aqui, plano A. No plano A, ele pagaria quanto? Vamos lá. Período. o período é de seis meses. Correto? Então, no plano A, ele paga uma taxa fixa, está aqui, no valor de 500 reais. Então, seria seis vezes 500. Mais uma tarifa de 4 reais por cada quilograma. quilograma. Como ele enviou 650 quilogramas, eu tenho que acrescentar essa tarifa fixa o seguinte, né? 4 reais por quilograma, então, ficaria 4 vezes 650. Então, esse seria o custo final do plano A. O custo fixo, né? Que ele paga mensalmente, mais a tarifa por cada quilograma. Então, seis vezes 500 vai dar 3 mil. Mais 650, aí vai ficar um, deixa eu botar para cá. 650 vezes 4 vai dar 0, 0, vão 2, 6 vezes 4, 24, vai dar 2,600. 3 mais 2 e 600 vai dar 5,600. Então, no plano A, ele gastaria 5,600. Beleza, agora a gente vai analisar o plano B. Vamos ver se foi realmente vantajoso para ele. Se foi uma escolha boa. plano B. No plano B, a taxa fixa mensal é de 200 reais. Só que ele utilizou por um período de 6 meses. Então, vai ser 6 vezes 200. Mais, aí eu tenho que acrescentar a tarifa por cada quilograma enviado. No caso do plano B, essa tarifa sobra para 6 reais. Então, vai ser 6 vezes 150. Aí, vamos lá. 6 vezes 200 vai dar 1.200. 650 vezes 6 vai dar 0, 0, vão 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39. Então, vai dar 1.200 mais 3.900. Isso aí vai dar 5 e 100. Então, no plano B, ele gastaria 5 e 100. Analisando, pessoal, vamos lá. Analisando, agora eu quero a participação de vocês. Analisando o plano A e analisando o plano B, qual que ele pagou menos? O A ou o B? Coloca aí no bate-papo enquanto eu molho aqui a palavra. E aí? Realmente, realmente, foi uma boa escolha ele trocar de plano? E aí? A escolha dele foi boa ou ruim? Em outras palavras, ele pagou menos? Sim. No plano A, ele gastaria 5 e 600. E no plano B, ele gastaria 5 e 100. Então, essa mudança de plano, do plano A para o plano B, ela foi uma mudança boa e ele acabou economizando quanto? 500 reais. Então, essa troca de plano, ela foi boa, foi vantajosa, então ela foi boa, e ele acabou economizando quanto? 500 reais. Vamos lá marcar o V da vitória? Olha aí, letra A, A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo 500 reais a menos que o plano A, lindo, gabarito, letra A, D, aprovado no Enem. E aí, pessoal, vamos lá, não acabou ainda a aula, não vá embora, não vá, não vá, não vá, fique aí, que chegou aquele momento para a gente relaxar um pouquinho, de trocarmos uma ideia, beleza? Conversando, a gente se entende. Então, você que está aí estudando, está se preparando para o Enem, já tomou várias pauladas aí na cabeça, já ficou reprovado, né, por causa da matemática, né, e você já está até aí, né, nessa quarentena, desistindo, por quê? Você não vê aquela evolução. E se eu te disser que existe um método, né, eficaz, que já transformou a vida de vários alunos, de todo o Brasil, que mesmo você não sabendo nada, começando exatamente de zero, você pode virar esse jogo? Você iria acreditar, Antif Marcão, somente com as minhas palavras? Será que eu tenho, né, eu passo aí, eu tenho essa credibilidade com vocês? Pô, tomara que eu tenha. Mas vamos pensar que você não acredite. Pô, Marcão, não acredito. Pô, você tem alguma prova real de que o método realmente funciona, ele realmente é para todos? Eu consigo, né, se eu seguir o método, eu consigo ter um alto rendimento na minha prova? Cara, consegue. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, olha esse depoimento, que chegou para a gente, muito bacana. É o depoimento da Natália, ela foi a nossa aluna. Olha o que ela fala nesse depoimento. Vim agradecer a esses excelentes professores. São, de fato, um exemplo a ser seguido pelos seus pares. em 2018, fiz o concurso da PM Pernambuco. Das 500 vagas, fiquei na posição 5-4, tendo acertado todas as questões de matemática. Foi o meu primeiro concurso, e logrei êxito, graças às aulas excelentes, ministradas por esses professores. Hoje, sou fã de carteirinha do trabalho de vocês, e faço questão de divulgar para todos, pois, concurseiros que me seguem no Instagram. Com essa didática maravilhosa, vocês fazem com que estudar matemática se torne divertido, e sem sofrimento. Então, deixo aqui registrado o sucesso do método de vocês, e a minha eterna gratidão. Abraço. Então, vamos lá. Um abraço virtual aí na Natália. Então, pessoal, isso aí realmente não tem preço. Mostra que estamos no caminho certo, e que o investimento dela não foi em vão. Eu sempre falo isso. Quando um aluno compra um curso, ele já fica naquela, pô, será que vai valer a pena? Pô, será que eu fiz? Cara, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. O único investimento que vai te dar um retorno na vida é quando você investe na educação. Cara, vai além de você ser aprovado no concurso, porque você estudando, você se capacitando, você passa a ser uma pessoa melhor, mais instruída, você vai fazer um nicho de amizade bem positivo, de pessoas que estão remando no mesmo sentido que você, com certeza você vai formar novas amizades. É o que eu falo. A internet tem um lado bom e tem um lado ruim. Basta você identificar qual é o seu lado. Então, nesse aula, por exemplo, você pode fazer amizades com os colegas que estão aqui presentes. Tem galera que estuda, de fato, que é concorceiro. E você pode pegar várias dicas com essas pessoas. É o que eu falo. A nossa ideia aqui do Matemática para Passar é uma ideia de comunidade, de um ajudando o outro. Então, se você vê que um colega está com uma dúvida, que você sabe, cara, responde o cara. Troca uma ideia. Dá algumas dicas, algumas orientações. Cara, temos que ter na vida esse pensamento de ajudar o próximo. Não entre nessa noia que o cara é teu concorrente, que vai tomar tua vaga. Cara, não existe isso. Não existe isso. A gente tem que ter um pensamento. Um ajudar o outro. E, resumindo, a gente só vai conseguir fazer o mundo melhor, mudar essa situação, cara, com a educação. Não adianta. A gente vai ter um povo questionador, um povo com conteúdo, um povo que sabe o que quer a partir do momento que investimos na educação. Pense nisso. O governo, todo mundo aí, enfim, não sou Bolsonaro, não sou nem a favor, nem conta. Já desisti disso. Eu acho que o governo, ele tem que investir na educação. Passando esse momento de pandemia, e tudo mais, para a gente ter um mundo melhor, cara, é educação. Não tem jeito. Beleza? Foi mais um desabafo agora, mas, simbora. Como eu falei, a nossa aula não acabou. E vamos lá. Fique até o final, porque eu tenho um recadinho para dar para vocês. Vamos lá. Próxima questão aqui é de PA. Olha aí, questãozinha clássica. Um ciclista participará de uma competição. e treinará alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia, vai pedalar 60. no segundo dia, a mesma distância mais R. É constante. No terceiro dia, a mesma distância do segundo mais R. E assim sucessivamente. Sempre pedalando a mesma distância do dia anterior mais R. Então, é uma PA. No último dia, o cara percorreu 180 km, completando o treinamento, com um total de 1.560 km. Ficou afastado ali, né? A distância R que o ciclista deverá pedalar a mais cada dia, então ele quer a razão. Pessoal, esse 1.560, já vou direto ao ponto, tá? É a soma. Beleza? É a soma do que ele fez todos os dias. Somou o primeiro, o segundo, o terceiro, até o enésimo dia. Então, qual é a jogada? A gente tem que descobrir o valor do N. Ó, soma dois termos de uma PA. é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Então, o nosso objetivo agora é descobrir o valor do N. Porque se a gente descobre o valor do N, a gente mata a questão. Vamos lá. Soma. Qual é o valor da soma? Tá aqui, ó. 1.560. Então, 1.560 é igual A1 mais AN. O A1 o A1 é o primeiro termo. E o AN é sempre o último termo, o enésimo termo. Então, o A1 é o primeiro e o AN é o último, é o enésimo termo. Então, o primeiro ele já fornece para a gente. Aqui, ó. Quanto ele pedalou no primeiro dia? 60. E o último também. Ó, no último ele pedalou quanto? 180. Então, é só substituir. Vai ficar 60 mais 180 que multiplica N sobre 2. Perfeito. tudo lindo. Zero trauma. 1.560 vai ser igual 60 mais 180. Isso aí vai dar 240, não é isso? Vai ficar 240 vezes N sobre 2. Eu vou passar o facão. Pou, pou, vai dar 120. e 20. Então, ficaríamos ali com 1.560 igual a 120N. Vou passar o facão de novo no zero. Pou, pou. E agora eu vou descobrir o valor do N. N vai ser igual a 156 dividido por 12, não por todo. Isso aí vai dar 13. Então, pessoal, o que significa esse 13? É que no 13º dia ele percorreu 180 quilômetros. Então, o A13, o 13º termo dessa PA, vale quanto? 180. É isso. O N não vale 13? Então, o que significa o N? É a posição. Então, o 180, que foi o último, ele é o décimo terceiro termo da minha progressão. Ele está ocupando aquela posição ali na sequência. Legal. Se eu descobrir a posição, é só usar a fórmula do termo geral. Qual é a formulazinha do termo geral? A13 vai ser igual a A1 mais 12R. Essa é a formulazinha do termo geral. Então, A13 Opa, deixa eu apagar aqui. Então, essa é a formulazinha do termo geral. Então, vamos lá. A13 Quanto vale o A13? 180. Então, vai ficar 180 igual ao A1 Quanto vale o A1? Ó. O A1 vale 60 mais 12 razões. 180 menos 60 vai dar 120. 120 é igual a 12R. R vai ser igual a 120 dividido por 12 que vai dar 10. Então, ele está percorrendo 10 quilômetros a mais a cada dia. Então, olhando lá as opções, gabarito, letra C de churrascão da aprovação e essa foi a nossa última questão. Eu não acredito que essa aula maravilhosa acabou. Então, pessoal, acabou a nossa aulinha. Primeiramente, agradeço a Deus por estarmos aqui com saúde, compartilhando conhecimento. Eu também aprendo muito com vocês. Eu sou uma pessoa muito humilde e gosto de falar isso. A gente aprende também com os nossos alunos. E temos aqui sempre essa ideia da matemática como instrumento, como meio, da nossa comunicação e ajudar as pessoas como fim. A nossa finalidade no final é sempre essa, ajudar o maior número de pessoas. Por isso que pedimos sempre, 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 para você deixar o seu gostei e no final desse vídeo deixar um comentário, porque o robozinho do YouTube vai ranqueando o nosso vídeo na medida que aumentam os comentários, aumentam aí os likes. Então, isso é muito importante para a gente, você não sabe como. Agora, vamos lá, vamos trocar uma ideia maneira e bem objetiva. Está aqui, esse é o nosso curso do Enem e esse curso, pessoal, ele com certeza vai te levar para um outro nível. O nosso curso é totalmente organizado nas sequências das aulas que você tem que estudar. Então, eu acho que a organização é tudo. Nesse curso, você vai aprender o método MPP na íntegra. A gente vai ensinar você passo a passo o método MPP, onde esse método, com certeza, vai eliminar as duas principais objeções que fazem você não ter um alto rendimento no concurso do Enem, que é a questão da interpretação das questões e a situação do tempo. Então, a gente vai eliminar essas principais objeções e você vai decolar. Com certeza, no que vem, eu vou estar, vamos receber aqui notícias que você passou num vestibular de ponta, que você passou para medicina, que você passou para direito e, como eu falei, isso vai ser muito gratificante porque vamos ter a certeza que estamos no caminho certo para ajudá-los e essa é a nossa principal missão aqui no Matemática para Passar. Para complementar essa aulinha de hoje, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo algumas aulas sobre esses assuntos que abordamos nessa linda aula de hoje. Então, o que você vai fazer? Vai acabar o vídeo, você vai assistir essas aulas que eu vou colocar aqui, é um complemento, você vai assistir essas aulas e depois você volta para tentar fazer a lista novamente. Você vai baixar o material e você tenta fazer, você vai assistir a aula, algumas aulinhas que eu vou deixar aqui, e depois você volta e tenta fazer de boa. Você vai ver que com a teoria, com o método MPP, tudo fica diferente. Imagina um curso na sua casa, você estudando, com certeza, você vai, como eu falei, decolar. E, para finalizar, está aqui a nossa mensagem, muito linda essa mensagem, deixe para atrás o que não te leva para frente. Deixa para trás o que não te leva para frente. Essa é a nossa mensagem de hoje. E, não posso esquecer, senão, Renatão me mata. Hoje, hoje, temos um encontro marcado às 19 horas e 15 minutos. Renatão quebrando tudo, tudo, tudo com vocês. Matemática, em cinco passos, vai te dar várias dicas, maneiras, que, com certeza, vão ajudá-los. Não vai atrapalhar, isso você pode ter certeza. Renatão preparou essa aula com muito carinho e essa aula vai ser ao vivo e você, como sempre, é o nosso convidado. Legal? Matemática é o que, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.